Ok, acho que tá tudo ajustado. Oi, gente. Pra quem não sabe, eu... Pra vocês que não sabem, eu faço o... Eu participo de um projeto de fan-dub de Yu-Gi-Oh! Zero, em que eu faço o Joey. Eu vou deixar o link na descrição. Na descrição. Aí, eu tenho que gravar algumas falas. E aí eu vi que a Zezibis postou um vídeo dela gravando as falas da Thea pro episódio anterior. E eu pensei, parece divertido. Eu... Ah, eu acho que eu vou tentar fazer isso também. Eu quero fazer isso também. E cá estamos. Na verdade, eu já gravei a maior parte das falas dele antes de ter essa ideia. Mas eu resolvi gravar agora porque... Bom, ainda tem coisas pra serem gravadas e eu acho que eu vou revisar um bocado do que está lá atrás. É. E não se preocupe, o próximo vídeo está chegando algum dia. Próxima fala é essa aqui. Não, não é essa aqui. Ah, não é essa aqui mesmo. Joey entra aqui. Yu-Gi. Yu-Gi, eu não disse que era pra me deixar em paz? Acho que eu vou ter que acabar com isso de uma vez por todas. Acho que eu vou ter que acabar com isso de uma vez por todas. Melhorar essa dicção aí. Ok, vamos lá. Yu-Gi. Não. Acho que ele ia fazer sem som. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Muito rápido. Mais devagar. E dessa vez gravando. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Tenho que aprender a falar mais devagar. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Não, ficou assim. Ficou morto. Se tá morto. Eu estou morto. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Não, ele não tá com raiva. Ele está trevoso, mas ele não está com raiva. Ele tá tipo... Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Merda. Ficou quase bom, só que eu ferrei a dicção. Eu caguei. Eu caguei. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Porra, eu não consigo falar essa palavra. Eu não consigo falar essa palavra direito. Eu não consigo falar palavras. Yu-Gi. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Que era. Que era. Eu não disse que era pra me deixar em paz. Ok. Yu-Gi. Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz Ok, melhor Não Mas, Luiz, estou gritando Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz Acho que eu vou ter que acabar com isso De uma vez por todas Tem que falar mais devagar essa segunda parte Mas acho que a primeira parte tá legal Mas, Luiz, estou gritando Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz Aqui, de novo Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz Acho que eu vou ter que acabar com isso De uma vez por todas Hum Hum, não Eu achei que estava bom, mas está péssimo Próximo Não, não, não Mais pra trás Yugi Não, acho que talvez eu devo fazer uma coisa mais Yugi Ou mais decepcionado Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz É, acho que eu vou ter que acabar com isso De uma vez por todas Hum Com a sensação Yugi Yugi Eu não disse que era pra me deixar em paz É, acho que eu vou ter que acabar com isso De uma vez por todas É, acho que está aceitável Está aceitável Eu tenho que lembrar assim Eu tenho que deixar aceitável E se o diretor do projeto Me pedir pra regravar alguma coisa Eu regravo a coisa Bim, bam, bum Simples assim Parece uma reação Tá Pronto Ah, esqueci de gravar Não, está muito Está muito forte Ele está mais tranquilo Não Ficou muito grave Eu me preocupo com as minhas reações Acho que assim está legal Ah, ficou bacana Yep, yep, yep Cucu Ok, próximo Vamos voltar a assistir Eu ia te perguntar A mesma coisa Tínhamos um acordo De que você não iria tocar Nos meus amigos Nossa Muito longo ainda Hum, eu quero melhorar Essa fala um pouquinho A gente tinha É A gente tinha um acordo A gente tinha um acordo De que você Espera aí A gente tinha um acordo De que você não iria tocar Não iria, é melhor A gente tinha um acordo De que você não iria tocar Nos meus amigos Hiro, Tony Eu posso botar o nome dele no final Não Eu gosto de deixar o áudio Bem baixinho no fundo Não, de novo Deixa eu voltar um pouquinho Podia diminuir o tamanho Dessas minhas coisas Pra não ter que ficar usando A barra de rolagem Mas eu não farei isso Hum Eu ia te perguntar Eu ia te fazer a mesma pergunta Não, não é isso que está escrito Não é isso que está escrito Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa Nossa, ficou muito Ficou muito Sei lá Ficou muito Eu não sei explicar Ficou ruim Ficou ruim Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um acordo De que você não iria tocar Nos meus amigos A segunda frase Não está legal Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um acordo Eu acho que eu vou Reescrevê-la um pouquinho Espero que Espero que o líder Do projeto me perdoe A gente tinha um trato Hirutani A gente tinha um trato Hirutani Você falou que não iria Você falou que não iria tocar Nos meus amigos Hum Esse tocar Está meio estranho Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Eu acho que eu vou voltar Eu disse Então vamos ver se funciona Apesar de que Eu reescrevi a frase Mas ela continua curta Então Eu sou burro Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Ok Isso ficou quase bom Vamos colocar esse Na pilha do Talvez Hum Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Tá Vamos ver como é que ficou Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa Nossa Esse rum ficou muito atrasado Acho que é porque Eu estou copiando o som Do japonês E eles estão meio atrasados Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Ok Não Não De novo Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Hum Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha Eu ia te perguntar A mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani A gente Mesma coisa A gente tinha um trato Hirutani Você disse que não iria tocar Nos meus amigos Hum Nossa Tá muito estranho Está muito estranho De novo Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não, ok, não Ele pergunta, Joel, o que você está fazendo? Hum, eu ia te perguntar a mesma Qual é a entonação? Joel, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu ia te perguntar a mesma coisa Não Aqui, ele vai beber uma água Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não, aí ficou muito casual Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não é uma coisa assim Falava devagar Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não Eu falo, não é assim que eu devo fazer E eu faço desse jeito Esse sou eu Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não, que merda, que droga Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Uma fonte do mesmo Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa A gente tinha um trato A gente tinha Um trato Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Não, ficou muito rápido Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa A gente tinha um trato, Hirutani Você disse que não ia tocar nos meus amigos Droga Eu salvei no final Eu salvei no final, mas o meio ainda tava ruim Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Droga, ficou legal Ficou legal, mas ficou muito rápido Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa Nossa, agora eu tô gritando já Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa A gente tinha um trato, Hirutani Você disse que não ia tocar nos meus amigos Melhor, vamos ouvir Hum, hum Eu ia te perguntar a mesma coisa A gente tinha um trato, Hirutani Você disse que não ia tocar nos meus amigos Hum, eu ia te perguntar a mesma coisa A gente tinha um trato, Hirutani Você disse que não ia tocar nos meus amigos Ficou estranho esse disse? Você disse que não ia tocar nos meus amigos. Eu ia te perguntar a mesma coisa. A gente tinha um trato, Hirutani. Você disse que não ia tocar nos meus amigos. Ah, mas acho que tá aceitável. Acho que tá aceitável, como eu disse. Se não estiver aceitável, eu sempre posso gravar de novo. O nosso acordo acaba aqui, Hirutani. Você não podia ter encostado nos meus amigos. Esse era o nosso trato. Nossa, é muito longo. O nosso acordo acaba aqui, Hirutani. Você não podia ter encostado nos meus amigos. Esse era o nosso trato. Nossa, estou falando bem devagar. Não cabe. Meus amigos. Era esse o nosso trato. Eu posso falar, foi esse o nosso trato. Ou esse era o trato. Sei lá. Mas aí eu tô diminuindo a frase, não aumentando. Deixa eu ver. O nosso acordo acaba aqui, Hirutani. Você não podia ter encostado nos meus amigos. Deixa eu pensar o que eu posso botar pra gente chamar linguiça aqui. O nosso acordo acaba aqui. Você não podia ter encostado nos meus amigos. Esse era o trato. Acho que eu vou tirar o Hirutani porque eu já falei isso. Mas ainda assim não cabe. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra? Você quebrou a sua palavra? Você quebrou a sua palavra. Não era pra encostar nos meus amigos. Sei lá. Uma coisa assim. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Não dá. Ah, droga. O que mais me irrita dessa fala é que ele tá praticamente repetindo o que ele falou ainda agora. Só que mais longo. Acho que eu vou botar o Hirutani de volta. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Ok, cabe mais ou menos. Cabe mais ou menos. O nosso acordo acaba aqui. Nossa, ficou estranho. Não, 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 não. Opa. Oi? Eu devia usar o botão delete mais frequência. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Droga. Estava quase indo bem, mas aí... O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Nossa, pareceu que eu tava carregando uma técnica de caba do Resurgiaco. Sabe, falando cada vez mais alto. O nosso acordo acaba aqui. Ai, que merda. Ai, que bosta. Eu deletei o áudio do episódio? Aparentemente sim. Quando eu deletei o áudio do episódio? Ah, tudo bem. Acho que eu posso simplesmente puxar daqui. Não, não tem nada aqui. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. E ainda assim, o Sago fala rápido. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Ah, que droga. Eu achei que eu tava falando devagar. E ainda assim... O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Nossa, eu vacilei aí no final. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Hirutani, 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 Hirutani. O nosso acordo acaba aqui. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. E eu tenho que falar mais devagar. Ainda. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. E eu não vou te perdoar. Será que estourou o áudio? Eu acho que estourei o áudio. Eu acho que o áudio está bem estourado. Olha só a pressa. Olha que delícia. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Tá muito esquisito. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. E eu não vou te perdoar. Poxa, pior que ficou tão legal. Mas estoura. Dureza da vida. Eu quero gritar legal. Mas não quero que estoure. Deixa eu beber uma água. Tá. Tem que pensar. Hora de pensar. Como o Rodrigo Andreato falaria isso? O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o... Tá, vamos lá. O nosso acordo acaba aqui. Não, que droga. Quanto mais eu falo, essa frase mais estranha ela parece. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Não, agora tá o oposto. Agora ficou muito calmo. E eu não tava gravando de qualquer jeito. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Esse ficou estranho. Eu tentei fazer ele mais... Mais o Rodrigo Andreato. Mas eu acho que ficou estranho. O nosso acordo acaba aqui. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Nossa. Ah, que bosta. Cada... Cada vez que eu tento, parece que fica um pouco pior. Então você fez tudo isso por nós, Joey. O nosso acordo acaba aqui. Nossa. Agora apareceu o Batman. O nosso acordo acaba aqui. O nosso acordo acaba aqui. Bem-vindos às próximas horas de suas vidas. Sou eu tentando falar essa fala. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Bom. Bom. Legal. Bom. 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 O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Droga. Esse ficou legal, mas ficou longo. Mas ficou curto. E eu não tava gravando de qualquer jeito. Ai. É difícil ser burro. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Nossa. Eu acho que ficou péssimo, mas eu quero ouvir. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. A dicção ficou estranha. Não era pra encostar nos meus amigos. Aqui, por exemplo. Não era pra encostar nos meus amigos. Não era. Eu falei. Não era pra encostar nos meus amigos. Não era. Ah. Que coisa de maranhense. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. E ainda assim não cabe. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra. E ainda assim ficou... A dicção ficou estranha de qualquer jeito. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Ai, que droga. Eu falei devagar e ainda assim não cabe essa porra. O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos. Esse era o trato. Ah, perfeito. Quer saber? O nosso acordo acaba... O nosso acordo acaba aqui. Você quebrou a sua palavra, Hirutani. Não era pra encostar nos meus amigos Esse era o trato Tá, agora vamos o grito Talvez se eu baixar o volume do microfone aqui A captura, talvez Não, acho que o volume É só o volume de reprodução que diminui Mas deixa eu tentar Eu, não, sem reação primeiro Sem reação Eu não vou te perdoar É, ainda assim, história Opa, cadê, cadê Eu não vou te perdoar Só que o volume ficou bem baixinho Mas olha aí se tu quero Ato Eu não vou te perdoar Hum Ok, uma pausa Enquanto eu descubro como ajustar o volume do microfone Eu sei que isso parece estranho, mas é que eu nunca Nunca gravei no Sony Vegas Eu costumo gravar no Audacity Ok, a solução que eu achei Foi diminuindo o áudio no Windows mesmo Hum, é Não é uma solução muito elegante Mas cá estamos Enfim Esse era o trato Eu não vou te perdoar Ah, ok Ah, tudo Eu não vou te perdoar E estourou mesmo assim Acho que eu vou ter que botar o volume de tipo 30 O volume está em 30 agora 30, 30 Espera Espera, está mudando alguma Acho que não está fazendo diferença Porque o volume não muda Aqui Eu não vou te perdoar Hum Esse era o trato Eu não vou te perdoar Não é, acho que não Esse era o trato Eu não vou te perdoar Ah, funciona assim Eu não vou te perdoar Não, ficou estranho Ficou estranho Eu acho que posso aumentar esse microfone Pelo menos um pouquinho Meus amigos Opa Opa Tu Tu Eu não vou te perdoar Vamos ver Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Acho que ficou legal Acho que ficou Acho que ficou mais ou menos aceitável Botar o volume no volume Botar o microfone de volta no volume normal Hum Eu não vou te perdoar Tem um Tem um Eu não vou Eu não vou te perdoar Não acho melhor deixar o Eu não vou te perdoar Ou talvez não Acho que talvez eu devo colocar uma reação primeiro Tipo Eu não vou te perdoar É Pois é, no meu estilo de dublagem O grito é grito de verdade Sem aquela coisa do Eu não vou te perdoar Não, não Sem essa Sem essa Eu não vou te perdoar Perdoar E eu esqueci de baixar o volume do microfone Rest in peace headphone users Eu não vou te perdoar Eu não vou Com as minhas cordas vocais Com as minhas cordas vocais Tá, o próximo é Pera, pera Eu não vou te perdoar Finalmente Blá, blá, blá Tá, não sei se eu vi tudo isso Que droga Você não pode salvar o seu amigo Você tem certeza disso? É Eu prefiro um disso Você tem certeza disso? Está certa a resposta Tá, vamos lá Ahn Ops Vamos baixar você Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Não, eu entrei atrasado Ok Você tem certeza disso? Não, não, não Péssimo, péssimo, péssimo Não esquece Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Certeza 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 Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Nossa, eu falei você muito rápido Você tem certeza disso? Você, cara Você Você Não você 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 tem certeza disso? Nossa, agora eu fiquei gritando Não, não é pra gritar Ele está sério, mas ele não está gritando Você tem certeza? Ah, que droga Vamos, vamos, sabe Lembre-se Como o Rodrigo Andreato faria? Você tem certeza disso? Você tem certeza Ah, que droga Muito repentino Você tem cert... Eu consigo Você tem certeza disso? Não, não Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Não, péssimo, péssimo Não, péssimo Não, péssimo, péssimo, péssimo Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Hum, como ele falaria? Vem se o seu time saberá o que é dor. Você não pode salvar o seu amigo. Você tem certeza disso? Nossa, porque... Droga, eu odeio... Eu odeio o labial do ato aí. Você tem certeza disso? Não. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Não, ficou estranho na labial. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Hum, ficou estranho. Não, de novo. Mesmo se o centímetro saberá o que é dor. Você não pode salvar o seu amigo. Você tem certeza disso? Não, esse disso está estranho. Você tem certeza disso? Talvez... Você tem certeza... Você tem certeza disso? Não, está estranho. Droga. Tudo que eu gravo morre. Você tem certeza disso? Não. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Não, está muito sem raiva. Você tem certeza disso? Será que foi? Você tem certeza... Tá. Você tem certeza... Você tem certeza disso? Ah, labial está difícil. Vamos lá. Raivinha, raivinha. Deixa eu ver se está com raiva. Joe Note está com raiva. Você tem certeza disso? Acho que estourou. Você tem certeza disso? É, quase estourou. Você tem certeza disso? Eu acho que ele está melhor. Eu acho que ele ficou quase bom. Você tem certeza disso? Eu acho que ele está mal. O que é isso? Eu vou te salvar! Tem que ser entre os dentes. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Eu vou te salvar! Eu vou te salvar. Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Acho que eu vou, eu vou levar esse Yugi mais pra frente Yugi Eu vou te salvar É, 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 é É, 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 é É, é, é Eu nunca fico 100% satisfeito com as minhas falas Eu nunca vou falar, tipo, está ótima Te peguei Legal, e tem uma reaçãozinha depois Te peguei Eu esqueci de baixar o volume do meu microfone Não, está Está, estourou, estourou, estourou Olha que estourou Por que eu fechei a configuração? Por que eu fechei as configurações do meu microfone? Ah, que coisa Não, não é bem isso que eu quero Mas serve, 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 serve Nossa, tem que abrir três janelas pra chegar na janela que eu fechei Isso é competência Senhoras e senhores, isso é competência Tá, hum Te peguei Eu não estava gravando, né? Pô, dessa vez eu gostei Te peguei Te peguei Eu não sou muito bom É, trazendo volume Te peguei Legal Neat Aí tem um Filho da Essa risada é tão estranha Porque eles fazem um movimento de fala com a boca dele Mas ele só está rindo Você pode ser forte, mas é muito burro Nossa, não é muito Você pode até ser forte, mas é muito burro É uma coisa assim Você pode até ser forte, mas é muito burro Você pode até ser forte, mas é muito burro Droga, não cabe super, super bem Tem que esticar um pouquinho Você pode... Essa coisa Saco Você pode até ser forte, mas é muito burro Você pode até ser forte, mas é muito burro Hum, tá pelo menos Você pode até ser forte Talvez se eu trazer isso aqui Se eu trazer Você pode até ser forte, mas é muito burro Não, eu sou pior Você pode até ser forte, mas é muito burro Tá, só preciso esticar um tiquinhozinho de nada Não preciso esticar muito Só preciso esticar um tiquinhozinho de nada Você pode até ser forte, mas cara, é muito burro Não, ficou muito longo Enrolado demais Você pode até ser forte, mas é muito burro Eu tenho que botar a reação bem depois Você pode até ser forte, mas é muito burro Não, isso ficou estranho Tem que fazer uma pausa depois do até ser forte Você pode até ser forte, mas é muito burro Não, essa primeira reação ficou ruim Mas essa segunda eu acho que foi legal Você pode até ser forte, mas é muito burro Não, eu sei se... Eu esqueci de aumentar o volume do meu microfone Eu esqueci de aumentar o volume do meu microfone Que legal É, a faula está muito baixa De novo From the top From the top Você pode até ser forte, mas é muito burro De novo Você pode até ser forte, mas é muito burro De novo Que saco Você pode até ser forte, mas é muito burro Não, essa risada no começo Eu vou gravar Você pode até ser forte, mas é muito burro Eu vou só refazer essa risada Nossa, isso ficou parecendo uma coisa que o Jayden faria Você pode até ser forte Você pode até ser forte, mas é muito burro Forte, mas é muito burro Você pode até ser forte Você pode até ser forte, mas é muito burro Deixa eu só trazer esse ruído Para um pouquinho mais para trás Muito burro Fica bem repentino Muito burro Muito burro É, mas combina melhor com a animação Então Aqui estamos A culpa minha é ser a animação japonesa ruim Yugi se transforma, etc Ele fala que vamos entrar com eles E o Jayden tem uma reação aqui É bem simples Opa Que reação foi essa? Pronto Perfeito Aí, capanga, 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 capanga Yame, capanga A gente vai só daqui a 20 segundos A gente vai só daqui a 20 segundos Hirutani Eu vou acabar com você De uma vez por todas Preciso de mais palavras Se eu tivesse liberdade Eu ia trocar essa coisa Por uma coisa tipo Sei lá Espero que você não goste do seu rosto Porque eu vou quebrar tua cara É bom você se preparar Preparar porque eu vou acabar com você Nossa, fico enrolado Mas talvez caiba Hirutani É bom você se preparar Porque eu vou acabar com você Hirutani É bom você se preparar Porque eu vou acabar com você De uma vez por todas É, o pior é que O pior é que meio que cabe É pra falar rápido Mas eu costumo falar rápido Vamos lá O volume tá certo, né? E aí, tá certo Hirutani É bom você se preparar Porque eu vou acabar com você De uma vez por todas Hirutani É bom você se... Droga, eu esqueço que tem uma pausa aqui Depois que a câmera corta pra ele Pra você dizer De novo Hirutani É bom você se preparar Porque eu vou acabar com você De uma vez por todas Ficou muito rápido Hirutani É bom você se preparar Porque eu vou acabar com você De uma vez por todas Mas até que cabe Até que ficou mais... Quase ficou legal Se não fosse pela minha Ejeição péssima Mas eu acho que eu vou falar mais devagar Porque evil Tem um espaço extra aqui Olha que droga Isso é tão importante Por que eu tô corrigindo? Hirutani Nossa Hirutani Limpe o seu quarto Hirutani Se prepara Porque eu vou acabar com você De uma vez por todas De uma vez Por todas Ok, eu preciso de mais água Se me derem licença E aí E aí E aí Ok, de volta. Tá, vamos lá. Hirutani. Eu não sei como entonar esse nome. Hirutani. Hirutani. Tá, vamos lá. Hirutani. É desprezo, é raiva. Hirutani. Hirutani. Eu esqueci a fala. Esqueci de ler a fala. Tá bem aqui. Hirutani. Se prepara porque eu vou acabar com você de uma vez por todas. Ficou estranho e ficou errado. Hirutani. Se prepara porque eu vou acabar... Hirutani! Se prepara porque eu vou acabar com você de uma vez por todas. Nossa, ficou estranho Hirutani Se prepara, porque eu vou acabar com você de uma vez por... Não, ficou estranho Se prepara, porque eu vou acabar com você de uma vez por... Não ficou com você, ficou com você Tossi ali Hirutani Se prepara, porque eu vou acabar com você de uma vez por todas Hirutani Se prepara, porque eu vou acabar com você de uma vez por todas Ok, não ficou ótimo Porque eu vou acabar com você de uma vez por todas O porquê ficou meio engolido Para, porque eu vou acabar com você de uma vez por todas Mas ainda dá pra ouvir E coube na labial Para, porque eu vou acabar com você It's good enough Para Como na época do Bruno Mário É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora É Droga, tem uma outra pausa É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Nossa, que do que dá agora não, né Do que dá agora não, né É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Deixa eu ver Você fala muito mais do que faz, como na época do primário É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Ficou Nem encaixando a labial É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Nossa, tem que falar mais devagar É É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Hum É É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Estranho É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Ah, gostei A intuação do muito É bem Rodrigo Andreato isso É E eu lembro que você dava muito mais medo na época do que agora Ah, cabe mais ou menos Aqui vou vê-lo Aikapanga, Hirutani, ahm Esquece o Yugi Eu não ligo pro Yugi, cara Eu não ligo pro Yugi Quem liga pro Yugi? Ninguém, isso é o que Que reação aqui Tá, deixa eu gravar essas reações É algo assim Deixa eu trazer mais pra trás Legal Nice Próximo O que foi, Hirutani? Parece que você ficou molenga com o tempo? Será que ficar só dando ordem te deixou... Ok, ele tem pausas Ele tem pausas O que foi, Hirutani? Parece que você ficou molenga com o tempo? Hum, acho que eu vou... Até Parece até que você ficou molenga com o tempo Será que ficar só dando ordem te deixou fraco? Nossa Nossa, essas frases são muito curtas pro espaço de tempo Ah, isso é coisa da Toei Ele começa a falar assim que corta Mas o dublador dele espera uns segundos Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo É, perfeito Passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordem te deixou mais fraco? Acho que serve mais ou menos Tá, vamos lá O que foi, Hirutani? Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo Será que ficar só de escanteio... Tava quase indo bem O que foi, Hirutani? Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo Ok, eu não consigo Eu não consigo O que foi, Hirutani? Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo Será que ficar... Ok, eu acho que eu posso... Eu posso... O que foi, Hirutani? Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo Será que... É, dá pra salvar essa primeira O que foi... Tá, cadê o... O que foi... O que foi, Hirutani? Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo Ah, pior que... Parece até que você ficou molenga com o passar do tempo. Ah, coube, direitinho. Tempo? Coube, mais ou menos. Ah, deixa eu ver. Lenga com o passar do tempo? Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio... Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordem que te deixou fraco? Não, eu esqueci de olhar pra boca dele. Lenga com o passar do tempo? Será que ficar... Droga, de novo. Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordem que te deixou mais fraco? Não, acho que eu sei mais fraco mesmo. Lenga com o passar do tempo? Ah, que droga. Eu perco a beat. Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio... Ah, que droga, tenta de novo. Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordem te deixou fraco? Lenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordem te deixou fraco? Hum, ordens ficou com uma fonética estranha. Passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Ah, ficou legal. Passar do tempo? Fraco? Eu perdi o ar assim no final. Fraco? Ah, não. Saiu um barulho. Ah, que raiva. Que raiva. Tempo? Ficou molenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Tá, vamos lá. Tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Não, tem que ter mais bombaria nessa voz. Com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio... Ai, que eu esqueci de ver o começo da palavra. Com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Ficou molenga com o passar do tempo? Será que ficar só de escanteio dando ordens te deixou fraco? Será que ficar só de escanteio Dando ordens te deixou fraco? É, eu fiquei meio sem ar No final, mas ficou legal Ficou bacana Tapinha nas costas Meus olhos Ah Não, sem esse Ah Meus olhos Meus olhos Meus olhos Não, esse meus olhos ficou Eu posso fazer isso melhor Meus olhos É mais tipo isso Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Cabe, né? Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meus olhos Pssst Hum, aí tem Yami, Capanga, Yami, Capanga Enjoy 21 e 27, hum Merda Eu não consigo ver Seu covarde Eu não consigo ver Tenho que ficar mais rápido Porque é um espaço pequeno de tempo Mais água Aqui nós vamos Merda Merda Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Que coisa Merda Merda Eu não consigo ver Não, é mais pra dentro É mais pra dentro É mais pra dentro Aqui pra fora Ah É ação Merda Eu não consigo ver Seu covarde Merda Eu não consigo ver Seu covarde Eu não consigo ver Seu covarde Pronto Está aceitável Ai, só um instantinho Ai, só um instantinho Ai, ai Cuidando de um Cuidando de um felino gigante irritante Opa Tá, ele tem uma reaçãozinha tipo Desgraçado Deixa eu ver Vou baixar o volume Não, primeiro reaçãozinha Agora eu grito Vou desbaixar aqui um pouquinho Desgraçado 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 Não Não, não pareceu um insulto Desgraçado 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 Tem que falar mais rápido Desgraçado Nossa Desgraçado Não, ainda tá ruim Desgraçado Ah, agora eu estourei Desgraçado Não, não estourei não Quer dizer Desgraçado Eu cheguei na área amarela que eu não devia, mas deu certo Desgraçado 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 Tá Desgraçado 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 Ele tem uma reação aqui Desgraçado 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 Não, eu esqueci de aumentar o volume de volta. Fred, 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 por que? Pronto. Outra reação. Não, não. Saco. Hirutani, agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo O passeio do cãozinho Hum, sexy Tá, deixa eu ver Hirutani Não Hirutani, agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo O passeio do cãozinho Nossa, acho que ficou péssimo, mas eu quero ouvir Hirutani, agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hirutani, agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo O passeio do cãozinho Que droga, acho que eu vou manter isso O passeio do cãozinho O passeio do cãozinho O passeio do cãozinho Hirutani, agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hum Técnica fa- Acho que eu vou te gravar isso Porque a pronúncia de técnica ficou estranha Hirutani Não Melhor Hirutani De novo Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Desculpa Hirutani Hirutani Nossa, eu tô gritando muito Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Oh, meu Deus do céu Estão todas palavras que eu não sei Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica Técnica favorita de yo-yo Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Nossa, é muito estranho Hirutani Nossa Hirutani Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Nossa, eu falei com raiva Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hirutani Hirutani Nossa, esse Hirutani ficou estranho Yup, 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 yup Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica Estourou alguma coisa Hirutani Agora eu vou te mostrar Ah, droga Respirei no final Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita E o resto ficou uma bosta De qualquer jeito Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Poxa, eu falei tudo direitinho Mas eu acho que não coube Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Nossa, não Tá A gente tá sem vontade Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hirutani Agora eu vou te mostrar Por que eu fico respirando Quando eu falo Hirutani? Hirutani Agora eu vou te mostrar Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Hirutani Agora eu vou te mostrar A minha técnica favorita de yo-yo Pronto Deu certo Ainda acho que não ficou bom Mas é o melhor que eu consigo fazer O passeio do cãozinho O passeio do cãozinho Tá Pela nossa amizade Tristan Pela nossa amizade Tristan Talvez um pouquinho mais alto Pela nossa amizade Tristan Não Ficou estranho Essa pausa ficou estranha Pela nossa amizade Tristan Acho que agora ficou mais legal Pela nossa amizade Tristan Pela nossa Só eu recompo Pela nossa amizade Tristan Pela nossa amizade Tristan Ah, tá certo Ai ai E agora é o fim do episódio Que eles repetem Que fazem no começo do episódio Como em todo episódio Eu tô aí E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer E é um truque Ok, ele faz uma pausa E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer Sabe E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer Aham E é um truque secreto Tá Aham Eu cuspi aqui no meio Mas eu posso apagar Aham Mais pra trás Aham E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer Não Acho que ele tem que Tem que ficar mais arrogante E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer Não Tá ruim E é um truque secreto Que Não Tá Vamos Rodrigo Adriato Rodrigo Adriato E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer E é um truque secreto Que ninguém sabe fazer Não Ninguém mais eu preciso E é um truque secreto Que ninguém sabe fazer Tá O tom está certo A frase não está E é um truque secreto Que ninguém mais sabe fazer Acho que não coube E é um truque secreto que ninguém mais sabe fazer Não, tá que cabe E é um truque secreto E é um truque secreto que ninguém mais sabe fazer É, tá mais ou menos Mas vamos lá, né E ninguém mais sabe fazer Nossa, muita reação aqui Vejam Acho que eu vou trocar o Vejam pra Contemplem Contemplem o Giro Especial Ascendente Não, mas aí não cabe Vejam só o Grito Especial Ascendente Mais rápido Vejam o Grito Especial Ascendente Uma coisa assim Sempre tem que terminar com um Grito, né Tô aí Vejam O Giro É, abaixei o volume, né Nossa, eu fiz pro Reflex Vejam O Grito Especial Ascendente Tá, de novo Vejam O Giro Especial Ascendente Não, não cabe Vejam O Grito Especi... O Grito... Por que eu fico cismando pra falar Grito, cara? Vejam O Giro Especial Ascendente Nossa, essa reação ficou ruim, mas acho que o resto prestou Vejam Vejam O Giro Especial Ascendente Vejam O Giro Especial Ascendente Não, acho que essa reação tá que ficou legal Mas ela deve estar muito baixa Por causa do volume Então acho que eu vou refazer Só pra precaução Tá Nossa, por que que... Ah, é porque eu botei em 100% Eu estourei o áudio Nossa Ah, não 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 Pecado Vamos ver se cabe Hum, acho que eu posso botar mais pra trás Pronto E mais um E mais uma reação Ah Ah, putz Foi um acidente, eu juro Não, ele é mais escandaloso Foi um acidente, eu juro Foi um acidente, eu juro Eu achei que estourou um pouquinho, mas Foi um acidente, eu juro É, mas funciona Juro Não, não funciona não Funciona Só que não Foi um acidente, eu juro Não, mais, 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 mais grande Mais grande Foi um acidente, eu juro Foi um acidente, eu juro Foi um acidente, eu juro É, foi legal Foi um acidente, eu juro E fim Ai, tem que regravar umas outras coisas Mas eu acho que vou deixar pra fazer isso um outro dia Porque eu já gastei tempo demais gravando essas Enfim É Desligado E aí Obrigado.